E aí, você conhece alguém ou já viu uma pessoa que tem duas pupilas no mesmo olho e achou que não estava vendo mais de uma coisa? Então vem comigo que isso pode ser policoria! Olá, meu caro amigo Zoildo! Sou eu, Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho para as notificações. Isso vai ajudar bastante no ranqueamento no canal, principalmente para pessoas que buscam conteúdo de qualidade. Lembrando que tudo que eu falo aqui não substitui uma consulta com o seu oftalmologista. É claro que essas informações são embasadas em conhecimentos científicos e na minha prática clínica. Mas de qualquer forma, se você não tem um oftalmologista para chamar de seu, clica no linkzinho aqui embaixo e faça seu agendamento. Vamos falar então de policoria. O que significa policoria? Então, no latim, poli significa vários e coria significa pupila. Então, uma pessoa que tem várias pupilas. Então, vamos lembrar mais ou menos como que é a anatomia normal. Se você ver aqui nessa imagem, vai ver que o olho tem a pupila ou a menina dos olhos, que é controlada pela íris, que é a cor dos olhos. Mas, Jorge, para que serve a pupila? A pupila, ela serve para controlar a entrada de luz dentro dos olhos. Por isso que, no decorrer do dia, principalmente quando tem muito sol, a pupila está fechada para controlar a entrada da luminosidade. E quando estamos de noite, a pupila, ela se abre para receber uma maior quantidade de luminosidade. Por isso que tem vários pacientes que, quando dirigem de noite e sentem o reflexo ou o farol do outro lado, ficam muito incomodados. Porque a pupila, ela fica aberta e em midríase. Jorge, o que são essas palavras complicadas, então? Midríase é quando a pupila está naquela situação bem aberta. E miose é quando a pupila está bem fechada. O músculo, ele está concentrado na íris. E é esse músculo que ele vai controlar tanto a abertura quanto o fechamento. A pupila nada mais é que essa abertura que controla a entrada da luminosidade. Mas, Jorge, então o que é a policoria? Na policoria verdadeira, quando o paciente tem várias pupilas, então a disposição da musculatura, principalmente se o paciente nasceu com essa policoria, ela é voltada para cada pupila. Ou seja, a própria musculatura vai controlar cada pupila e cada abertura. Pupilas se abrem juntas com a mesma musculatura, mas dispostas de forma diferente. Então o que é a pupila, Jorge? A pupila nada mais é que a abertura dos olhos para o mundo. Então você consegue filtrar através dela a luz. Essa luz caminha até a retina, que é a mácula, que é a região mais nobre do olho. E depois vai para o cérebro, pelo nervo óptico, onde a imagem é interpretada. Mas, Jorge, se eu tiver várias pupilas, qual que é o problema disso? Então a luz, ela vai caminhar por caminhos diferentes. E muitas vezes, dependendo do tamanho da abertura ocular, o paciente vai ter diplopia ou imagem dupla. Mas o que pode acontecer muitas vezes é a abertura não ser tão significativa e o paciente ter imagens fantasmas ou borramento. Porque a luz, ela caminha por aquela pupila menor e causa um borramento na imagem verdadeira que chega pela pupila central. Então o que vai acontecer neste paciente que tem pupilas acessórias ou várias pupilas é uma perda da nitidez. Agora falando um pouco de pseudopolicoria. Pseudo do latim significa falso, então como se fosse uma pupila falsa. Ela pode acontecer por diversos motivos. Síndromes e principalmente o trauma cirúrgico. Algumas vezes o paciente, por causa de uma cirurgia de catarata, uma cirurgia do transplante, eventualmente se tiver alguma intercorrência, pode vir a desencadear a pseudopolicoria, como nessa imagem aqui em cima. E existe mais uma coisa, além também da pseudopolicoria, que não é uma doença verdadeira, existe a discoria ou anisocoria, que nada mais é que o formato irregular da pupila. E Jorge, existem formas de corrigir isso? É claro, e é uma das cirurgias que eu faço. Nada mais é do que a pupiloplastia. Pupilo, como já se diz, a própria abertura pupilar. E plastia, uma plástica na pupila. Então, dessa forma, existem várias formas e vários jeitos de você consertar e formar uma pupila anatômica. Só que esse tipo de cirurgia, ele é feito para quem tem pseudopolicoria, ou uma íris ou uma pupila irregular. Dessa forma, eu consigo corrigir cirurgicamente. Já para as pessoas que nascem com policoria verdadeira, existem outras soluções. Existem lentes de contato, existem muitas vezes algumas cirurgias específicas que conseguem centralizar a luz pelo eixo visual, ou seja, pela pupila verdadeira. Só que é claro que toda cirurgia, ela pode modificar a anatomia verdadeira. Principalmente, quando você realiza a pupiloplastia e modifica o esfíncter iriano. E é claro que se a pessoa optar pela situação que não seja cirúrgica, mas a forma conservadora, existem lentes de contato hoje no mercado, que elas simulam uma pupila e muitas vezes dá a própria coloração do olho do paciente. E aí você não precisa se preocupar com as pessoas te encarando na rua. Mas essa é uma condição que atinge uma quantidade muito pequena da população. Concluindo, se você conhece uma pessoa que tem várias pupilas, grande chance de ser a pseudopolicoria e não a policoria verdadeira. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo, que quem sabe eu possa estar respondendo no próximo programa de quarta-feira, Dr. Jorge responde a sua pergunta. É claro, deixe o seu joinha e ative o sininho para as notificações. Um grande beijo do tio Jorge e nos vemos na próxima quarta-feira.